Chegou a hora. Tite estreia na noite de hoje pela equipe do Flamengo enfrentando o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Renovação de Bruno Henrique tem importante capítulo também em Belo Horizonte. É isso aí, torcedor. Chegou o dia. Tite vai fazer a sua primeira partida no comando do Flamengo. A bola rola às 19h no estádio do Mineirão e o adversário é o Cruzeiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Tite teve o reforço de mais dois craques no CT Ninho do Urubu que começaram a trabalhar junto do professor Adenor e que hoje estarão à disposição. Um deve começar no time titular e o outro no banco de reservas. Exatamente Gerson e Arrascaeta. Estão aí na imagem. O Gerson ontem treinou no time titular e vai ser titular no jogo de hoje. Começa o jogo desde o primeiro minuto. O Arrascaeta vai começar o jogo no banco de reservas, mas a tendência é que tenha sim oportunidade no decorrer dos 90 minutos. Vale lembrar que o Tite tem uma semana para trabalhar com o seu elenco antes dessa primeira partida. Ele assume a equipe do Flamengo no período da data FIFA e aí teve quatro treinamentos na semana passada e ainda os dois treinamentos que teve na segunda-feira, na terça-feira e o treino decisivo na quarta-feira. Então o professor Tite, ao total, teve oito sessões de treino com a equipe do Flamengo antes dessa grande partida de estreia contra a equipe do Cruzeiro. Escalação do Mengão para esse jogo é uma escalação que o Tite considera ideal, pelo menos nesse momento inicial. Mas antes de falar sobre a escalação, trago informações sobre a renovação do Bruno Henrique, porque o Denis, empresário do Atleta, está reunido com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel e com todo o staff diretor da equipe do Flamengo para que a renovação de contrato aconteça. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Bruno Henrique quer permanecer no Flamengo e por mais que o Palmeiras tenha oferecido quatro anos de contrato com valor mensal na casa de dois milhões de reais, mais luvas, o BH27 faz a opção de ficar no Flamengo. E essa reunião está acontecendo agora e os dois estão chegando a um acordo, tanto o Denis representando o Bruno Henrique, tanto o Marcos Braz representando a equipe do Flamengo. E a tendência é que o Bruno Henrique assine a renovação de contrato quando voltar para o Rio de Janeiro, ou seja, na reapresentação da equipe do Flamengo amanhã, sexta-feira, no CT Giorgelau. O Cruzeiro, adversário do compromisso de hoje, é uma equipe que ainda não conseguiu vencer dentro de casa e, além disso, somou apenas cinco pontos dos doze pontos possíveis dentro das últimas rodadas. Enfrentando Fluminense, América Mineiro e também a equipe do Cuiabá. O Zé Ricardo somou pouquíssimos pontos na equipe do Cruzeiro, na equipe da Raposa e chega para esse compromisso muito pressionado. Treinador que teve a sua grande abertura para o futebol, a sua revelação para o futebol exatamente na equipe do Flamengo. O Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, Palácios, Neres, Castanho e Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva e Ian Lucas, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Essa é a tendência de escalação da equipe da Raposa, da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que vive uma situação muito difícil, muito perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e hoje joga pressionadíssimo contra a equipe do Flamengo. Atualmente, o Cruzeiro está na 14ª posição, 31 pontos somados. Se perder, vai ficar numa situação muito complicada e pode acabar entrando no Z4 do Campeonato Brasileiro já na próxima rodada. O Mengão tem uma situação de buscar, quem sabe, posições mais acima na tabela de classificação. Com a derrota do Grêmio ontem, o Flamengo pode chegar, quem sabe, a vice-liderança dependendo do resultado do Palmeiras e também do Red Bull Bragantino. Flamengo vem com tudo para essa partida. Como eu disse, Gerson o titular e para passar a escalação do Mengão do técnico Tite. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Essa é a equipe do Flamengo para o compromisso de hoje. Essa é a equipe do Mengão para o primeiro jogo do técnico Tite no comando do mais querido do Brasil. Jogadores trabalharam de forma intensa durante todos os treinos com o Tite. E a tendência é que hoje a gente veja um desempenho excelente da equipe do Mengão dentro das quatro linhas. O auxiliar do Tite, Kleber Xavier, é muito responsável dentro da equipe do Flamengo também pela gerência dos jogadores, pelos treinos aplicados. O Matheus Bach, seu filho, também tem o César Sampaio, auxiliar da equipe do Mengão. E o Kleber Xavier, desde a época de seleção brasileira, já tem sido um treinador, um auxiliar técnico, que participa efetivamente dos comandos, dos treinos, dos jogos, juntos da equipe do Mengão, junto do técnico Tite. E ele analisa essa primeira sequência que o Tite terá à frente da equipe do Flamengo, até porque vai ser uma sequência puxada, não somente passando pelo jogo de hoje, mas depois tem Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino. Serão quatro jogos que o Flamengo terá pela frente, que exigirão bastante da equipe rubro-negra. Kleber Xavier analisa esse confronto. É, quando a gente fala na frente, porque é inevitável, mas a nossa forma de trabalhar é muito ligada no hoje, ela é muito ligada no que vai acontecer agora. A gente não tem um pensamento, desde que a gente entrou aqui no CT, o nosso pensamento já está em relação ao Cruzeiro, é analisar o Cruzeiro, é analisar os nossos atletas, é trabalhar, é formatar uma ideia de jogo para que a gente possa buscar esse jogo. E aí, findando o Cruzeiro, a gente pensa no Vasco, que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Ontem o Flamengo chegou muito saudado pelo seu torcedor em Belo Horizonte. Jogadores do Mengão e o técnico Tite receberam carinho da nação rubro-negra presente em BH e também em Minas Gerais como um todo, e teve até grito para o Tite. Torcedores gritaram olê, 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 titê, titê. Jogadores pararam para tirar foto com os torcedores. O próprio técnico Tite saudou os torcedores, deu um tchauzinho. O Tite lhe cria uma grande expectativa no torcedor e que espera dentro da partida de hoje não ter essa expectativa frustrada por mais uma oportunidade dentro da temporada. Vamos acompanhar como foi parte da chegada do Flamengo ontem em Belo Horizonte. Tite, 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 Tite! Vamos ganhar! Esse é o clima. Hoje tem jogo do Mengão, sete da noite e a bola rola no estádio do Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. E você, torcedor, está confiante pela partida de hoje? Espera um bom resultado da equipe do Flamengo? Bota aqui no chat, bota aqui nos comentários o seu placar para o jogo de hoje. Quanto vai ser o jogo de hoje? E se você acredita num bom desempenho da equipe comandada pelo técnico Tite, o professor Adenor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. É muito importante para que possamos trazer todos os dias conteúdos do Flamengo para você ligado aqui no canal da Litoral News. E além disso, peço a sua moral. Deixe a sua inscrição aqui no canal se você ainda não está inscrito. Estamos muito perto da marca dos 800 mil inscritos. Daqui a pouco, direto do Mineirão, a transmissão ao vivo da Litoral News para Flamengo e Cruzeiro. Valeu, galera!